Música Lançamentos de play 3 a partir de 60 reais e de play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada com mais um episódio aqui do nosso mestre de commander Se você não viu, hoje mais cedo teve um episódio do RTC lá do AW, então confira aí no canal Então vamos simbora, vou dar uma olhada nas nossas classes, semana passada a gente jogou de SMR aqui Vou arrumar a classe com ela aqui, vou colocar aqui um reflexo, uma sacada rápida Deixa eu dar uma olhada aqui, liberou aí cano long radar no último episódio A Scorpion que a gente ia jogar, a gente acabou não jogando Classe aqui de Vector Deixa eu ver qual o último assalto que a gente tem liberado, acho que é essa aqui mesmo né cara No próximo episódio, próximo episódio não, próxima arma que libera aqui é M8 a 1, level 49 Então não tem muito o que mexer aqui nas classes, então vamos simbora gurizada Vou dar um corte no vídeo aqui e quando começar a partida eu volto, beleza? Aguardem aí Voltamos aqui gurizada, mapa express cara, mapinha pra jogar D12, então nós vamos jogar D12 meu parceiro Vou pegar nossa 12 aqui, deixa eu mutar esses últimos caras aqui que eu não mutei E vamos simbora cara, estou aqui com uma B23R de secundária e o cara nos derrubou, filha da mãe Mas vamos lá Opa, o cara já tomou uma snipada, vamos tocar essa coisa lá e vamos pro outro lado Fazem cara aqui Opa, tem cara aqui na frente que eu tô ligado Calma Calma Ah, morri velho Como assim cara Já vi que eu tô no pior time Como sempre Chupa Passamos o level, boa No último episódio faltou um pouquinho pra passar de level, então a gente passou agora Vamos lá time Vamos lá, chupa minha dosada aí cara Eu não gosto de jogar de 12, mas Esse mapa aqui pede uma 12 né cara Vamos ser sinceros né meu parceiro E olha isso cara Que mentira Até travou aí ó Ó, tá travando Caralho Tá lagando tudo, olha isso Olha isso, tá tanto lag que eu fiquei mirado pra baixo Puta merda Vamos lá time Ah Caralho O cara ali velho, mata o cara Fica parado aí velho Matei, chupa Pega aí Ai, tá camperando Ele ficou deitado lá Matou outro cara velho Me dá assistência aí Não acredito que ele morreu pro cara velho Matei Boa Ó o cara aqui, não deu pra dar facada Caralho velho Eu queria saber porque que eu só caio em time ruim velho Porque acontece isso comigo sempre Chupa Dosada de frente e não tem outro né cara Não tem outra Uh, chupa Colateral Aí tem cara ali Ai, vamos esperar Calma, agora é eu que vou camperar nessa porra Cadê o cara? Vai vir ou não vai? Ah, mortei Chupa aí meu EV Chupa aí, vai vir cara aqui velho Eu tenho que matar esse cara velho Quero pegar meu streak Cadê ele velho Cadê ele velho? Ele está aqui cara Matei Antivante Acho que ele está com uma N94 Deixa eu pegar a N94 dele aqui Isso mesmo tio Ele está com um estoque Que delícia Que delícia Calma que os caras estão aqui velho Ó o cara lá Matei Matei nada Dá um hitmark só Calma que eu quero pegar meu streak Pra nós ganhar essa partida velho Ó o cara lá velho Mata Mata os cara aí velho Vocês não estão matando os cara velho Ó o cara lá Matei Boa Agora que eu peguei minha sentinela aqui Like a bosta Nossa Como que eu matei esse cara velho Caralho Como que eu matei esse cara Os cara lá velho Sai Atrás do Red Glitch não deu tempo Atrás do Red Glitch aí tu me fodeu cara Vamos botar a nossa sentinela aqui ó Ah mentira que não deu tempo de eu passar ali velho Os caras são camperante hein Chupa aí cara Vai ficar camperando na cadeia Ih Que que me travou aqui ó meu parceiro Show Chupa aí Ai tem cara ali Ai não deu tempo Ai não deu tempo Que mentira Eu já tinha passado o negócio cara Não era pra eu ter me matado Vai sentinela Mata os cara aí velho Matou Ó o cara aqui O cara tá aqui velho Ai meu sentinela matou boa Ai mentira Ai mentira Ai mentira Agora que eu tava me recuperando Vai sentinela Vai Trabalha aí sentinela Isso Isso matou mais um Deixa eu pegar a arma dele aqui Peguei uma arma sem bala nenhuma Que legal Ó o cara aqui Ah mentira velho Como que pode não pegar tiro nenhum no cara Já detonaram minha sentinela A gente vai perder cara não vai ter jeito Ó os cara pegaram o AV Ali os cara do nosso time não ajuda pegando porra nenhuma Só eu que to me matando aqui Chupa Ai morri O cara pegou 12 também cara Os cara pegaram 12 também Deixa eu pegar essa chicon aqui Vai vai não fica me atrapalhando aqui cara Vai logo Vai logo Sai fica aí não vai Ai matei Ah morri Ih o cara tá matando todo mundo de 12 lá velho Ai vamo lá Os cara que me atrapalharam aqui ó Ficaram aqui camperando em vez de ir no negócio Sai se não quer ir sai da frente Deixa que eu vou Lagou bonito agora Ó o cara lá Ai Sai fora Sai fora Sai fora Recarrega e volta Recarrega e volta Tem cara ali na frente que eu vi cara Chupa minha dosada aí Ainda dá tempo de virar É só o time ajudar O cara lá tem um cara aqui velho Tinha um cara aqui O cara tá lá atrás Ele está vindo aqui ó Morreu Chupa Vai vir Calma 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 que a gente não tem pressa Calma que a gente não tem pressa Tem cara aqui maluco Tem cara aqui maluco Como que esses caras conseguem morrer por esses caras assim velho Ele vai vir aqui ó Like a boss Ai tem mais um de 12 ali Mata o cara velho Ah o cara deixou eu morrer maluco Como que tu quer ganhar assim meu filho Tá campeão de 12 aqui Ah morri Vai ainda dá pra ganhar Falta pouco Vamos lá time Precisa de uma assalte aqui Essa aqui mesmo Tem estoque? Não tem Fudeu Fudeu O cara lá Batei Isso delícia Vamos ver se eu vim cara aqui Vamos ver Já era a gente perdeu cara A gente perdeu Ficar em time ruim sempre Morri tomei a final Cal Ó os caras do nosso time tudo saindo ó Os caras ficam negativos e depois saem Que legal hein meu parceiro Fui o que mais matei Fiquei em primeiro lugar Que isso velho Olha isso Olha o tempão que ele já tava ali na minha tela Ele nem tinha aparecido ainda Tinha acabado de entrar na porta Eu vou ver se eu acho uma partida de Gun Game cara Vamos ver se eu vou achar uma partida de Gun Game Faz tempo que eu não trago Gun Game Passamos de level Show de bola Aí liberou uns bagulho bacana Vai demorar um tempão Até nós chegar nos 48 agora E vamos ver aqui Deixa eu só tirar essas paradinhas aqui Depois eu vejo Depois eu vejo Vamos ver Gun Game Quantas pessoas Jogos em grupo Jogos de arma Tem mil pessoas Então vai achar uma partida Creio eu Aí já achamos Uma partida em andamento Uma parade cara Vamos ver se dá tempo de nós ganhar O cara já tava com 50 lá Como vocês viram Vamos ver se dá tempo né cara O cara tá com 70 já Vamos ver se a gente consegue chegar perto pelo menos Já foi dois Já foi dois Vai vir mais um aqui ó Ai Morri Filha da mãe Me voltou ainda Caralho Filha da mãe cara Chupa Vamos ganhar Vem mete a carosca Mete a carosca Isso Delícia Vamos lá Vamos lá Ah Esse cara que tá em primeiro Ele tá jogando bem Olha isso cara Ele tá matando muito rápido Ele tava com 70 Agora já tá com 130 Vamos lá Vamos ver se dá pra eu ganhar aqui cara Matei Cadê o cara? Cadê o cara? Matei isso Sai Sniper Aquele cara ali que tá em primeiro Tem um cara nas minhas costas Morri Já estou em segundo lugar Já estou em segundo Isso é bom Matei aqui Calma Vai nascer um cara lá Não nasceu Nasceu sim O negócio é fazer spaw trap É spaw trap cara Se eu quiser ganhar Ó matei mais um Falta 40 Falta 40 50 50 agora Vai que dá Vai que dá Vai que dá Não Morri Falta 30 cara Vem pra cá velho Isso delícia Peguei SVU Show Estamos chegando Ah não podia ter errado esse tiro Nossa matei lindo Matei lindo Como que eu matei esse cara? Nem eu acredito velho E eu errei esse tiro não Se eu tivesse acertado esse tiro Dava pra ganhar cara Falta 20 pontos cara Nossa matei Boa Nossa chupa Vai a gente tá chegando Curizada Ele vai vir aqui ó Chupa Passamos primeiro lugar Vai estoura Estoura Ah errei Estoura Boa matei Falta um Falta um Não ele me acertou Falta um cara Falta um Vai 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 Ai caralho Vai gurizada vai Ai cara não Se ele não tivesse Se ele tivesse com uma arma normal eu tinha ganhado cara Olha lá Olha nosso kill aqui Não deita não Deita não Perdi cara No finalzinho No finalzinho Quase que eu virei velho Se aquele cara não tivesse abaixado e tivesse ido pra frente eu tinha matado velho Ai Ai ficou fácil né cara Ai ficou fácil Ai ficou fácil Puta merda velho O cara me enganou cara Por que que ele não matou o cara lá Vamos voltar aqui pra ver o que liberou Mas se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a divulgação do vídeo e do canal E me deixa um comentário Dizendo o que vocês acharam desse vídeo Alma do grupo Show Se você não for inscrito e quer saber novos conteúdos Se inscreva beleza Então vamos dar uma olhada aqui Liberou o inserção tática que a gente não vai usar Liberou mais o que? Deixa eu ver com o que que a gente jogou Aqui liberou o laser Liberou também Um negócio aqui cara Um red dot pra Emitar Então deixa eu dar um nosso cadeia aí pra vocês quiserem ver Está assim ó galera 2,44 De vitória tá baixo Porque vocês estão ligados que eu só caio em time ruim Quem acompanha a série desde o começo sabe Pontuação por minuto tá bom né cara Quase 400 ali Show de bola Então era isso gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui